Oi, eu sou a Cat, de Peixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da sinopse e do que eu achei do novo lançamento de romance da Editora Parabela, antes de virarmos estranhos. Então antes de eu começar essa resenha desse novo lançamento que chegou aqui pra mim, já se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, deixa um joinha caso você goste desse tipo de vídeo, eu sempre vou tentando trazer lançamentos o mais rápido que eu consigo pra vocês, e caso você queira alguma outra forma de ajudar o canal ainda mais a crescer, aqui na descrição a gente tem o nosso link da Amazon, e você pode comprar este livro ou qualquer outro, que você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Agora sim, sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho sobre o que se trata este nosso novo romance. Aqui a gente vai conhecer um pouco da história de dois personagens, o Matt e a Grace. Eles vão se conhecer no alojamento da universidade, já no primeiro dia do Matt, e eles vão se dar muito bem já de cara. Os dois querem seguir uma carreira mais artística, a Grace estuda música, e ela já chamou a atenção dos professores já de cara, porque ela é muito boa no que ela faz. O único problema é que infelizmente ela vem de uma família que não tem tantas condições financeiras assim, então nem sempre ela pode estar com os melhores equipamentos. E isso pode parecer uma coisa meio boba falando assim já na sinopse do nosso livro, mas isso é uma coisa que vai afetar demais a Grace durante esse período acadêmico dela. E do outro lado a gente vai ter o Matt, que ele quer estudar fotografia, é a paixão da vida dele. E muito diferente da Grace, ele não tem esse problema econômico, porém o pai dele não tá nada feliz que ele escolheu fotografia, porque ele vem de uma família relativamente famosa aí de advogados, e o irmão dele foi pra essa carreira, foi, ele é advogado. Então assim, é como se o Matt fosse a ovelha negra da família, enquanto o irmão dele é o filhinho perfeito. E essa também é uma questão que vai afetar o Matt. Então assim, dos dois lados a gente vai ter questões familiares muito complicadas. E os dois personagens, eles vão se dar bem desde o começo, e essas são situações que os dois vão ter que lidar juntos. Como eu disse pra vocês, eles se dão bem de primeira, a química entre eles é muito grande, eles se apaixonam muito rápido. A Grace, ela é aquele tipo de personagem um pouco mais louquinha, que não tem medo de dar a cara tapa, de fazer as coisas um pouco estranhas, e o Matt, ele vai acabar sendo levado pra esse tipo de situação. E na verdade, ele vai ficar contente, porque ele é um cara assim, mais quietão, mais na dele, então a Grace vai tirar ele da zona de conforto. O que acontece é que, apesar de eles terem se apaixonado de uma forma muito rápida, de eles terem um amor muito intenso, num período muito curto de tempo, eles vão acabar se separando por N motivos, que daí eu acho mais legal vocês lerem do que eu contar pra vocês, apesar de estar na orelha, nas notas do livro mesmo, e eles vão acabar se separando. Num primeiro momento, não era pra eles nunca mais se falarem, mas é basicamente o que acaba acontecendo. E na verdade, o começo do nosso livro é 15 anos depois de todos esses acontecimentos, onde a gente vai conhecer um Matt, como eu disse, 15 anos mais velho, que trabalha realmente com fotografia, e infelizmente, ele não trabalha mais na parte prática realmente da fotografia, que era a grande paixão da vida dele, que era viajar o mundo, tirando fotografias. Ele trabalha pro National Geographic, mas ainda assim, de uma forma um pouco mais burocrática, de forma mais escritório mesmo, sabe? E ele não tá muito feliz com a vida dele, na verdade. Ele tá um dia na linha do metrô, esperando o metrô dele chegar, quando ele olha pela janela do metrô que está na frente, e adivinha que ele encontra? A Grace. Só que nesse momento, o metrô já tá partindo, e os dois, eles conseguem se ver, mas eles não conseguem falar nada um pro outro, e assim a Grace sobe de novo da vida do Matt. Ele passa as próximas semanas tentando descobrir absolutamente qualquer coisa sobre a Grace, mas ele acaba não tendo resultado nenhum, até que na sua última tentativa, ele vai publicar um anúncio num site, feito pra pessoas se reencontrarem, digamos assim, com a esperança de que a Grace veja aquilo. E a partir daí, a gente vai ter um livro onde vai ter dois personagens se reencontrando, e descobrindo se aquele amor que eles tinham lá 15 anos atrás, ainda é forte o suficiente pra ter durado até os dias de hoje. Até porque, se você parar pra pensar 15 anos, é muita coisa, e aconteceu muita coisa na vida desses dois personagens. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei desse livro, até que a sinopse, ela é bem grandinha do nosso livro, mas bom, vamos falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa nossa história. Primeira coisa, vamos falar sobre pontos positivos. Esse realmente é um livro muito fácil de ler. Esse é aquele... Outro daqueles livros que eu falo pra vocês, que é livro de fim de semana, sabe? Quando você quer uma coisa leve, que você sabe que você não vai ficar ali uma semana, duas, um mês inteiro pra ler aquele livro, esse é aquele tipo de livro, tá? É aquele tipo de romance super leve, super tranquilo. Nós vamos ter personagens que não são perfeitos, e geralmente eu gosto muito dessa temática, personagens que são muito mais reais, sabe? Porque eu acho que é tão comum as autoras, autores, né, como um todo, escrevem personagens que são tão preto no branco, é aquele é o mocinho, perfeitinho, e esse é o vilão, é o todo errado, e assim por diante, que eu gosto muito quando a gente tem personagens reais, sabe? Que eles não são os estereótipos, nem nada do tipo, são pessoas... Parecem pessoas reais. Mas, infelizmente, eu tenho alguns pontos positivos a mais pra falar dessa história do que pontos positivos. Eu tive um problema muito grande com esse livro, de que eu achei a história muito, muito superficial. Eu fiquei muito chateada com isso, porque esse foi um dos livros que a editora talvez me enviaria, eu fiquei muito empolgada com essa história, eu gosto muito de livros de romance, onde a gente tem uma pegada de drama forte, e era o que esse livro estava prometendo, um livro onde a gente tivesse esse encontro entre os dois, e sentir aquelas fortes emoções, e a gente ficar nervoso, será que eles vão poder ficar juntos de novo, ou algo do tipo. Eu gosto muito desse tipo de livro, que tem essa carga emotiva em relação ao romance dos personagens. Mas, infelizmente, pra mim, esse livro é tão superficial que eu não consegui acreditar no romance dos dois, sabe? Ele é um livro que vai começar no presente, aí a gente, já nos primeiros capítulos, a gente volta pro passado, e a gente vai acompanhar essa história deles, eles conhecendo, eles passando por problemas, principalmente em relação à família deles. E, assim, a gente só volta pro presente, mais ou menos, na página, não sei se eu escolhi pra vocês, na página 162, tá? Que é a nova parte do livro. Então, assim, são quase 150 páginas, a gente estando no passado deles, e não é exatamente isso que eu estava imaginando. Até porque, quando você lê a sinopse, você espera um romance entre pessoas adultas, já, sabe? Mas, na verdade, a gente tem uma maior parte do nosso livro voltado pra esse começo da juventude deles, sabe? Que eles estão ali na universidade, eles devem ter ali seus 20 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente a idade deles. Então, essa primeira foi a minha primeira quebra de expectativa, quando eu percebi que a gente ia passar a maior parte do nosso tempo, na verdade, no passado dos personagens, e não no presente. É óbvio que, quando a gente está falando sobre uma história de reencontro, a gente vai ter, sim, uma parte do nosso livro no passado. Até porque, pra ser um reencontro, a gente tem que entender o primeiro momento que eles se conheceram. Mas eu só não imaginava que a gente ia ter mais de 50%, mais de 60% do nosso livro só nesse período. E daí eu entro num outro problema, que é a questão de que, pra mim, esses dois personagens são muito imaturos. Não só no passado. Esse foi, pra mim, o ponto que me fez mais tirar nota do livro, sabe? Porque, quando a gente está no passado, a gente tem jovens, entendo, jovens, consequentes e tal. Mas, quando a gente volta pro presente, parece que os personagens, eles têm as mesmas atitudes imaturas que a gente tinha no passado. Não parece que eles amadureceram. A gente não vê realmente uma mudança nesses personagens, como se eles tivessem amadurecido. Eu não senti isso lendo o livro. Então, pra mim, esses foram os meus maiores problemas com a leitura. Primeiro que, eu não fui convencida do romance. Eu acho que, como... É um livro super curto, sabe, gente? Mas, eu já li livros que tinham esse tamanho, até menor do que esse, que conseguiam me convencer do amor deles, sabe? Então, eu fiquei meio chateada. Porque a gente tem essa questão de que, na minha opinião, esse é um romance que ele não conseguiu me convencer de que os dois personagens se amavam, de que eles estavam apaixonados. E não é só pela questão de eles terem passado um período curto de tempo, porque a gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de paixão, assim, não tem, realmente, uma relação com o período de tempo que eles estão passando juntos. Sim com a intensidade, que eles se amam. Mas, eu não consegui me convencer de que eles estavam realmente apaixonados, de que eles eram bons um pro outro. Não consegui me convencer disso. Eu acho a atitude, principalmente, algumas atitudes do Matt, meio questionáveis. Não gosto, também, de algumas atitudes dele. A gente vai ter, sim, um motivo do porquê eles se separaram. O motivo eu acho bem plausível, mas a gente vai ter algumas outras questões que a gente vai descobrindo ao longo da nossa história. E o livro, ele nos traz alguns outros motivos do porquê esses dois personagens nunca voltaram a conversar. E eu entendo que esses motivos até podem ser meio plausíveis, beleza, fazerem sentido. Mas, ao mesmo tempo, parece que o livro jogou toda a culpa em outras coisas, sabe? Como se o grande problema deles não tivesse sido uma conversa franca, sabe? Então, enfim, eu reparei muitas coisas no meio desse livro que me fizeram não frutir tanta experiência dessa história. Eu entendo que uma parte do motivo de eu não ter gostado foi uma expectativa minha. Eu tinha uma expectativa de ser um livro mais com essa carga de drama, mais sentir realmente o que esses personagens estavam sentindo. E eu recebi um livro que ele era mais plano, assim. Um livro que não vai te causar tantas emoções, é um livro ok, sabe? É um livro de reencontro, realmente, mas que vai se passar principalmente na juventude de nossos personagens. Isso eu acho que é importante a gente ter em consideração, principalmente porque isso não é falado nem na sinopse, nem na parte de trás, em nenhum lugar, tá? Então esses acabaram sendo meus maiores problemas com o livro, e esses foram alguns dos motivos que me fizeram dar uma nota um pouco baixa pra nossa história. O fato dele ser rápido, gente, é realmente muito tranquilo, tá? Apesar de ter 250 páginas, eu li esse livro num fim de semana, sem me forçar a terminar, nem nada do tipo, porque ele é realmente um livro muito tranquilo. Mas essa carga de drama que eu tava esperando, eu acabei não sentindo justamente por não me sentir convencida desse relacionamento entre eles. Nem no passado, nem no presente. E tiveram algumas outras pequenas coisas que me incomodaram, que eu vou citar, assim, só por cima, tá? Como o fato de que eles passaram 15 anos longe um do outro. E a gente até tem esses personagens contando um pro outro o que aconteceu durante esses 15 anos. Mas, novamente, de uma forma tão superficial, que eu fico pensando, não é possível que dentro de 15 anos só tenha acontecido isso na vida desse personagem, dessa pessoa, e não tenha mudado ela de verdade. Não ser uma pessoa diferente. Porque eu fico pensando, assim, eu, 5 anos atrás, eu era muito diferente de quem eu sou hoje. Então, eu fico imaginando, durante 15 anos, eles serem a mesma pessoa, sabe? E eles terem exatamente o mesmo amor que eles tinham há 15 anos atrás. Não sei se parece ser muito plausível, sabe? Então, como eu disse como um todo, eu acabei não me sentindo convencida durante essa leitura. Talvez a Caterine, com seus 18 anos, teria gostado um pouco mais desse livro do que a Caterine, que já leu mais de 550 livros, a maior parte deles envolvendo romance. Então, eu acho que esse é um livro que vai funcionar muito pro público que tá começando na literatura, que gosta de romance, tá? Lembrando que esse livro tem indicação indicativa pra maiores de 18 anos, tá? Então, assim, eu fiquei meio por isso, não foi um livro que eu amei, não o adiei também, mas eu tinha um pouquinho mais de expectativa nessa história, eu achei que eu ia gostar bem mais desse livro, até porque eu gosto muito desses livros que envolvem um pouco mais, romance com grama mesmo. Então, era um pouco mais disso que eu tava esperando pra essa história. E se você quer tirar suas próprias conclusões desse livro, fique à vontade, e depois, caso você queira, deixar aqui nos comentários o que você achou dessa história, se foi diferente ou não do que eu achei. Obviamente, sempre com todo respeito. Mas, era isso que eu tinha pra falar sobre essa história, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho